Olá, eu sou o Paulo D'Alpino e sou apresentador do trabalho intitulado Avaliação pré-clínica da eficácia e segurança de uma loção reparadora nanotecnológica para o tratamento de feridas cutâneas. Esse é o trabalho em conjunto da empresa Triplett e com as universidades Uninove e Unesp. Bom, desenvolveu-se uma loção reparadora de feridas cutâneas, um produto denominado PHP, que contém bioativos de plantas medicinais, óleos vegetais e outros ingredientes. Esses bioativos naturais são importantes porque apresentam uma ação cinética, promove a remoção do tecido necrótico da ferida, estimula a fase de granulação, estimula a neoformação de tecidos até a sua completa cicatrização de forma rápida e segura. Como destaques desse produto, dentre esses todos os bioativos, temos a papaina glicólica e o ácido hialurônico de alto peso molecular. Bom, como objetivo, então, desse trabalho é avaliar a eficácia e segurança dessa loção no tratamento de feridas por meio de testes pré-clínicos em vivo, seguindo as diretrizes da ISO 10993, partes 6 e 95. Esses testes em vivo avaliam a biocompatibilidade e a bioatividade do produto utilizando o modelo experimental em animais, no caso ratos, analisando a resposta do hospedeiro e o desempenho ao longo do tempo. Então, para isso, foram utilizados 20 ratos machos adultos da linhagem Sprague-Dowling e foram distribuídos em quatro grupos. O grupo 1 foi a concentração padrão PHP. O grupo 2 foi a concentração 3 vezes maior em bioativos, denominado PHP+. O grupo 3 foi a concentração 3 vezes menor em bioativos, o PHP-. E o grupo 4 foi a sulfadiazina de prata, que é a sulfa, que é o controle e o padrão ouro. Então, nos animais foram realizadas duas lesões distantes de 5 cm com um diâmetro de 2 cm. A lesão cranial são os grupos tratados, então recebeu tratamento com diferentes formulações da loção e a sulfa, que é o padrão ouro, e a lesão caudal não recebeu nenhum tratamento, como está aí nestas figuras. As lesões foram fotografadas e medidas até 56 dias após o início do experimento e calculamos o percentual de contração e o índice de cicatrização dessas úlceras, chamadas ICU. E analisaram-se estaticamente os resultados por meio do teste T de students, num nível de significância de 5%. Bom, como resultados na figura 1, nós temos uma prancha com imagens representativas das lesões tratadas e não tratadas, no caso controle, de um animal de cada grupo estudado, desde o dia 1, que é o início do estudo, até o dia 56. Então, mostrando aí a evolução das feridas, no sentido do fechamento e da cicatrização das mesmas. Na figura 2, temos uma representação do percentual de contração da ferida em todos os grupos estudados. Então, a gente observa que no grupo tratado, especialmente no grupo 1, que foi a concentração padrão de PHP, essa contração foi menor que os demais grupos. Na figura 3, temos as médias do ICU, que é o índice de cicatrização, mostrando resultados mais favoráveis para o grupo PHP, em relação ao controle e em relação aos demais, especialmente a sulfa, que é o padrão ouro. Nenhuma das formulações causou respostas adversas, sendo efetivas na cicatrização semelhante à sulfa, promovendo diminuição da área ulcerada com repitalização. Os tratamentos promoveram cicatrização com menor contração, que foi mais evidente na formulação padrão PHP, com maior aceleração da cicatrização, sendo que apresentou diferença significante no ICU comparado ao controle negativo. Nenhuma das formulações causou respostas adversas e foram efetivas no processo de cicatrização semelhante à sulfa, que foi demonstrado pela diminuição da área ulcerada com repitalização. Conclui-se assim que pôde-se comprovar a eficácia e segurança da loção reparadora de feridas cutâneas, no caso o produto PHP, em organismos vivos. Muito obrigado.